Olá Natália, cá estamos mais uma vez, não em live, em direto, mas a fazermos o que gostamos, o que estamos motivadas e as coisas avançam por outros canais e outras formas. Bom, eu na primeira live já te apresentei, fiz assim uma apresentação um bocadinho mais de existência, portanto hoje não vou entrar por aí. A única coisa que queria dizer para quem não viu outro vídeo é que a Natália, ela encontra-se no Porto neste momento e a Natália encontrou-se com a aromaterapia em 2014, pronto, com os óleos essenciais e a partir daí sempre uma busca e um estudo intenso nesta área. Pronto, Natália, queres dizer alguma coisa antes de eu partir depois para o conteúdo em si? Sim, olha, agradeço mais uma vez esta live, esta live, este vídeo, nós tentamos fazer a live, mas pronto, o conteúdo chega às pessoas de outras formas e nós vamos continuar a partilhar este conteúdo, seja sobre que forma for. É isso. Bom, então o tema hoje, portanto o tema é a astrologia com os óleos essenciais, ou portanto aqui com o ponto claro é uma terapia, mas hoje então é dedicado aos signos de terra. Os signos de terra são touro, virgem e capricórnio, e vou começar por falar um pouco deste elemento, então como fiz também da outra vez com fogo, e falar aqui um pouco de sintomas do desequilíbrio deste elemento, e depois falo então um pouco de cada signo, e a Natália fala depois então dos óleos correspondentes. Pronto, então a terra, mais uma vez digo, é observar os elementos, olharmos para a terra, olharmos para uma montanha, para uma pedra, grãozinhos de areia, e perceber e sentir essa energia e o seu comportamento. A terra é algo que, ao contrário do fogo, tem movimento, a terra não se move, é algo que está parada. No máximo umas arainhas podem se movimentar, mas precisam dar, porque só por si não tem movimento. Então isto é um princípio muito importante, porque depois a partir daqui diversificam muitas definições do que é a terra e a natureza da terra. A terra então é sólida, é estruturada, há aqui uma estrutura, não tem movimento, e associada então aqui à terra, nós temos características como o lado prático. A terra mesmo lá está, nós vivemos no planeta Terra, então é pensar um pouco assim, é tudo o que é muito palpável, tudo o que é mais material, prático, pragmático, tudo o que é mais objetivo, concreto, ok? A persistência está ligada à terra, enquanto que no fogo nós tínhamos mais a impaciência. E um movimento rápido, aqui temos um movimento já mais lento, é um ritmo diferente. Aqui uma receptividade, a terra é receptiva, ela acolhe para si. E então paciente, paciente, prudente, focada, a disciplina também é uma característica aqui ligada ao elemento terra. Bom, então mais uma vez, como disse, no fogo, não importa se temos muita terra ou pouca terra no nosso mapa astral, o mais importante é estarmos em equilíbrio com este elemento, e podermos canalizá-lo de forma construtiva na nossa vida. Bom, então vou deixar aqui alguns sintomas, alguns sinais, de quando podemos estar com o excesso deste elemento e quando podemos estar então com déficit ou falta. Por excesso, que sintomas é que nós podemos ter? Alguns medos, a terra é algo que precisa de uma certa segurança, não é por isso que é terra, é o chão que pisamos. Então, a terra tem essa necessidade, saber onde está aqui a pisar. Então, há alguns medos, não é? Onde é que eu estou a pisar? Aqui há algum controle também associado à terra, porque se eu controlo estou segura, isto às vezes é uma ilusão também, está bem? A segurança verdadeira é a segurança inteira, que temos que desenvolver neste elemento. Algum conservadorismo, algum pessimismo, a terra leva às coisas muito do que é a realidade das coisas, tem um lado realista, não tem um lado ilusório ou de fantasia, mas às vezes pode entrar aqui num certo dos medos, uma seriedade mais excessiva. Depois é típico mais aqui do outro signo de terra, não tanto de todos, mas portanto este pessimismo, esta desconfiança, uma descrença, o ver para crer, porque a terra como é tudo muito palpável, depois não, eu tenho que ver para entender, para acreditar. Tudo que é mais abstrato é mais complicado para a terra, daí então às vezes haver um pouco mais este excesso de descrença. Falta de fluidez, a pessoa quando está muito rígida, muito rígida no seu comportamento, até nas ideias, no discurso, portanto esta rígidez, esta teimosia também, que são apegos às vezes típicos aqui da terra. E portanto, e também costumo dizer, porque a terra está muito associada ao trabalho, os signos de terra são os signos de trabalho, de produção, de resultados, dos recursos, assim, de forma geral. Então, aqui há pessoas muito workaholic, que não param, não param de produzir e crer resultados, pode ser um excesso também de terra. Por falta, pode ser o quê? Uma falta de sentido prático, falta de foco, de expressão, impaciência, também, muita subjetividade, e nós às vezes não estamos a perceber muito bem o que é que a pessoa está a querer com aquilo, ou com o assunto. Portanto, falta de estrutura, falta de disciplina, ok? E também a pessoa está muito desenraizada, muito aérea, desenraizada, isso é falta de terra, precisamos então de entrar em conexão com a terra, quando é assim. Vou então passar ao touro, que é o primeiro signo de terra que nós temos no percurso do zodíaco, e eu sinto que este signo é o melhor mesmo para caracterizar um planeta de terra, porque touro é mesmo tudo o que existe, material, de palpável, os nossos recursos, ok? É o chão mesmo que nós pisamos, o touro representa muito bem isso. Fala muito do touro, dos recursos que nós temos, ou que precisamos para sobreviver, sejam recursos materiais, instrumentos, a comida, seja o dinheiro também, a energia associada ao dinheiro, como um recurso, precisamos dele, sejam recursos internos também, às vezes capacidades, talentos, que são os recursos que estão disponíveis, às vezes também para sobreviver, ou para o nosso trabalho. Portanto, então, uma energia ligada aos valores, ok? É o valor que nós damos às coisas, é este arquétipo que nos ajuda a dar o valor, a qualidade das coisas, ok? Então, o nosso sentido também de autovalorização, o nosso sentido de autoconfiança, esse chão que sentimos, que podemos sentir e que estamos seguros, esse valor que nós damos a nós mesmos, portanto, autoconfiança, autovalorização, tem a ver com o touro. O touro, então, ele é o construtor do zodíaco, ou seja, enquanto que o carneiro é o que vai à frente, e é o empreendedor, e ele abre caminho, o touro é o que vem a seguir para manter, e para construir. Ok? Então, é uma energia mais lenta, lá está em paciência e persistência, e ele é cuidador, ele é dedicado, é muito fiel, então ele cuida, ele constrói. Lógico, depois se apega, não só o afeto, porque o touro é muito afetuoso, é regido por Vênus, mas depois é o apego, que é o lado sombra, às suas coisas. Uma palavra, uma frase para o touro é eu tenho. Então, ele tem que perceber que, ok, eu construí, tem que ser útil, eu uso o fruto, até quando for, e até quando o ciclo se fechar, só que depois o touro tem essa dificuldade, e a dificuldade em fazer mudanças, e tem aqui uma ideia de permanência, de agarrar as coisas e nada muda, então é um dos problemas. Tem musia, inflexibilidade, tem musia, no fundo, não é mais do que apego, porque estes apegos podem ser a ideias, pessoas, as coisas, comportamentos, ou o que for. Ok? Então, uma energia mais presa. Muitas vezes. Pronto, outra coisa que eu queria também dizer do touro, ele está muito ligado aos prazeres da vida, apreende a vida pelos cinco sentidos, a visão, o olfato, o toque, aliás, eu acho que se houvesse um signo para reger a aromoterapia, eu sinto isto. Pronto, é a minha opinião, a minha visão. Seria o touro. O touro tem esta sensibilidade, extremamente sensitiva, para os cheiros, para os sons, e é uma forma de ele se sentir presente. Aliás, é o signo que eu acho que caracteriza muito bem o presente. Temos outros que depois falam do passado, do futuro, que não nos dão essa ideia, o touro então é o presente, e passa pela vida devagar. A vida tem que ser apreciada devagar, e o estar no presente. Ok? Pronto. E o lado pacífico que ele tem, e da harmonia, que é a venda também que dá, só no limite é que o touro, e mostra a sua agressividade, porque por natureza é um signo também tranquilo. A sombra, é esse apego, e essa inflexibilidade que ele tem, e a dificuldade de fazer mudanças. Bom, Natália, esta palavra. Achei curioso, pronto, nós já falámos sobre isto, mas é curioso porque nós somos as duas nativas de signos de terra, e realmente este vídeo que está a ser gravado, não está a ser uma live, mas que já é a segunda tentativa de fazermos live, e nós vamos continuar, isto é claramente um exemplo da persistência dos signos de terra, e do trabalho. Então eu estava a ouvir, e até que estava a rir, porque estava a pensar, não, realmente isto é um exemplo da persistência, pronto, destes signos que querem e que querem fazer e que querem construir, não é? E vão até onde for preciso para o fazer, e nós aqui estamos a fazer este vídeo, até estou no carro e tentei ligar-me, pá, e três ou quatro internets diferentes, e acabei por estar a usar até os dados do telefone, e portanto, mas está a acontecer. Pronto, então para o signo, doutor, o que eu também concordo contigo, que seria por excelência o relevante da aromaterapia, precisamente por ser um signo para quem os sentidos são tão importantes e tão ligados aos sentidos, tão ligados, não é, ao olfato, ao próprio toque, eu na semana passada falei das três formas de usarmos a aromaterapia, portanto, pelo olfato, pela pele, eu até falei de um produto de pele que eu desenho para cada pessoa, portanto, está especificamente desenhado para a pele e para a personalidade da pessoa, está lá no meu site, no bynataliacosta.com, podem ver ao detalhe, e também se pode ingerir, mas sobretudo através da pele e através do olfato, isto tem muito a ver com o touro, não é, o toque, o aroma, o olfato, pronto. Então, para o touro, para o touro libertar esse apego que possa sentir, o óleo que eu recomendo é o peppermint, que é a hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta é um óleo que dá, assim, um novo fogo a qualquer pessoa e que ajuda as pessoas numa fase de apego, numa fase, às vezes até luto, etc, não resolve a situação, ou seja, não é o óleo que se a pessoa tiver aqui fundo para viver uma determinada emoção, uma situação, não seria esse óleo, mas é o óleo que ajuda a pessoa a sair daquele lugar, que ajuda a pessoa, ok, eu tenho que respirar novamente para avançar. Porque o apego, no fundo, também representa uma espécie de morte, não é? Representa o ficar preso a um fogo. O touro, ou qualquer outro sim, quando inspira, também tem que inspirar. E o óleo hortelã-pimenta vem dar esse novo fogo que nós, muitas vezes, precisamos, para atravessar várias situações na vida e para irmos desapegando ao longo do processo. E o hortelã-pimenta ajudará uma pessoa que esteja a sentir este tipo de energia a atravessar um determinado tipo de processo. Portanto, é um óleo que pode ser um recurso muito precioso ao longo de vários momentos, ao longo do dia, vários processos. E depois tem uma particularidade, eu até lhe chamo o canivete suíço dos óleos, e achei engraçado dizer que o touro era o construtor, pronto, então claramente o touro precisa ter este canivete suíço que o vai ajudar em todo o tipo de situações, porque é um óleo que também dá resposta a muitos tipos de moleitas, mas isso ficará para uma outra, para um outro, um outro trabalho onde falamos assim mais especificamente dos óleos e das suas funções. Mas aqui para ajudar o touro nesse sentido seria o peppermint. Um outro óleo que eu tenho aqui para o touro é o óleo de baunilha, que é um óleo que é por excelência, digamos, o óleo do bem-estar, vou dar uma terapia. Porquê? Porque é um óleo até às vezes há quem o use, pronto, mas não abusem, agora eu vou dizer isto depois as pessoas em casa se calhar vão tirar o óleo de baunilha para combater o apetite, não? Nomeadamente alguns fitrinos, também a canela, etc. Mas a baunilha por ser tão uplifting e por ajudar a pessoa a sentir-se bem e trazer a pessoa para o momento presente, ela dá resposta emocional a muitos dos nossos apetites, porque muitas vezes a nossa fome é uma fome emocional, não é uma fome física. Então a baunilha eu diria que é o óleo assim mais ligado aos sentidos e mais ligado também a esse lado que o touro tem de apreciar os prazeres da vida, desfrutar a dor ou uma das flores, de estar aqui agora. Portanto, o peppermint para o novo fogo desapegar e a baunilha para quando a pessoa se calhar tem o oposto, não é? Precisa de, ok, eu vou estar aqui e vou cheirar este óleo e só desfrutar deste momento em que abro o frasco e cheiro este óleo. Muito bem, vem aí. Bom, vamos passar para a Virgem? Sim? Sim, sim. Sim, ok. Há bocado falhou um bocadinho e agora estava na dúvida se me estavas a ouvir. bom, então a Virgem é o segundo signo de terra e na Virgem nós temos aqui uma terra já mais ordenada, mais elaborada um pouco. Então, é a Virgem, é este arquétipo que nos dá aqui o ensinamento, a capacidade da organização, da ordem, o colocar em ordem, o colocar nas caixinhas certas, com as cores certas, portanto, a Virgem é a energia do detalhe, do pormenor, é que tem capacidade de ir ao mais pequenino, quando toda a gente passa assim pela rama, a Virgem repara ali nos pozinhos mais pequeninos e tem aqui uma questão da impecabilidade, esta noção do impecável, isso também está associado muito às limpezas por causa disso, ok? E quando falamos limpeza, claro que nós imaginamos a limpeza exterior, mas muitas vezes a Virgem está ligada à limpeza interna, quando nós falamos de fazer uma limpeza, mesmo até o organismo, inclusive a Virgem está ligada à saúde e tem muito a ver com processos de somatização, tudo que ela não elabora, emoções e tudo é somatizado e há um sintoma, há qualquer coisa, dizer que não está bem e portanto é tudo sem mácula, portanto, é o que ela procura, ela dá-nos este ideal, no fundo é como a Virgem Maria, não é sem mácula, esta ideia, mas está ligada muito a esta esta energia imaculada e portanto ela tem a ideia que nos dá a ideia da perfeição, só que a perfeição não existe, nós vemos num plano, aliás, eu há muito tempo li, já não sei onde, mas que o que é perfeito está cristalizado, não tem potencial de evoluir, só o que é imperfeito é que tem dinamismo e tem potencial criativo, ok? e potencial de evolução, portanto, são as forças ali criativas e dinâmicas da evolução. Agora sim, a Virgem dá-nos esta perceção também de melhoria, como podemos melhorar, nós no nosso processo estamos entrando em melhoria contínua, hoje posso ser melhor do que o que foi ontem, amanhã ser melhor do que o que sou hoje, fazer, portanto, ter esta noção e também o meu melhor não é igual todos os dias, também temos que ter essa noção, portanto, nós só podemos dar o nosso melhor. Isso é a Virgem que nos dá esta ideia, mas ela tem um sentido muito crítico, apurado, porque como tem esta noção da ordem, do pormenor de tudo nos sítios, tem um sentido crítico muito apurado, na sombra pode ser muito crítica com os outros ou autocrítica, consigo, e se isto é exagerado torna-se extremamente corrosivo, já passa do saudável, claro que temos que ter um espírito crítico, questionar-nos, filtrar, há coisas que devemos filtrar e colocar limites, ok, mas a Virgem tem que perceber que não consegue controlar tudo, então depois é isso, ela desenvolve este espírito crítico de controlo e fica extremamente frígida, rígida, o sistema nervoso fica muito alterado, está muito ligado à Virgem também, os nervos miadinhos, ok, e não se dá aos prazeres da vida, pronto, e então isto é aqui um lado sombra, mas é muito mental, racional, é regido por Mercúrio, uma energia mais mental, e uma energia muito ligada também então ao trabalho, aos processos, à técnica, eu costumo dizer que são bons técnicos, não é? a técnica que se dedicam, são bons técnicos, e a Virgem tem muita necessidade de ser útil, de estar ao serviço, a energia de estar ao serviço, de tornar útil, de tornar funcional, a Virgem é assim, ok, essa teoria é muito bonita, é tudo muito lindo, mas isto serve para quê? Na prática isto serve para quê? A Virgem nos faz colocar estas questões, e é importante, claro que sim, ok, energia de humildade, é a energia que nos dá a ideia da humildade, da simplicidade, ok, e então, passo-te a palavra, Natália, como Virgem. Sim, eu aqui para a Virgem selecionei três olhos, mas claro que na realidade nós podemos ter vários, para todos os signos, não é? Eu tentei selecionar dois ou três para cada um, em alguns casos, pronto, selecionei quatro, mas alguns também são interchangeable, portanto, podemos mudar de um signo para o outro, por exemplo, eu também podia usar a baunilha aqui, ou nos signos de fogo, não é? O paper mint, também nos signos de fogo, pronto. Mas aqui isto, eu vou explicar estes três, a escolha destes três, e vai fazer sentido. Então, o primeiro que eu selecionei foi o vetiver, vetiver é uma planta, uma planta, até sim uma que o é uma planta rasteira que vive no fundo no interior da terra, tipo uma espécie de raiz, uma planta muito enraizada, digamos assim, e é uma planta que muitas vezes, eu falei na lavanda para relaxar no nosso primeiro vídeo, e quando a lavanda não resulta, ou quando a pessoa não se dá com a lavanda, ou quando a pessoa precisa de ir ainda mais às profundezas do relaxamento, que é o caso, claro, de alguém nativo de signo de virgem, e eu estou-me a rir, porque é o meu caso, o vetiver dá a resposta a isso, ou seja, imagine aquele bebê que não dorme e a pessoa tenta a lavanda e não resulta. Normalmente o vetiver vem resultar nesses casos, é um óleo que ajuda a pessoa a relaxar e a dormir, ou a descansar. No caso de um nativo do signo de virgem, que esteja a pensar muito, que esteja a pensar em todos os detalhes, em todos os pormenores, em todas as coisas que tem para fazer, em todas as maneiras como uma coisa pode ser três em um, porque realmente há esse sentido e há essa quase obsessão pela utilidade e pela praticidade das coisas, o vetiver ajuda a calma, a calmar, a estar aqui num momento presente e a estar enraizado, a estar sobretudo enraizado, não só no planeta Terra, mas também num momento presente, perceber, ok, mas o que é que é essencial aqui, qual é que é, ok, há detalhes que sim, que posso melhorar, mas há outros que não vale a pena estar a olhar para esse detalhe e o vetiver ajuda muito nesse sentido, ajuda a relaxar e a estar enraizado. Os dois outros óleos que eu selecionei, eles são, eles aqui no fundo vêm ter os dois o mesmo tipo de, vêm trazer o mesmo tipo de energia, embora eles sejam diferentes. Nós temos o eucalipto, pronto, que nós bem conhecemos aqui em Portugal, esta árvore, pronto, e esta árvore é muito ligada à respiração e ajuda-nos também no fundo a respirar fundo, inspirar e expirar e mais uma vez a relaxar, a estar presente no momento. Todas as árvores em geral ajudam no fundo as pessoas também a estarem enraizadas e a deixarem as coisas serem como são, aceitação, no fundo, aceitação da vida, dos processos, dos detalhes que não podemos controlar. O eucalipto tem uma outra particularidade, porque o eucalipto é tóxico e é um dos óleos que não se pode ingerir de todo, mesmo se a marca for muito boa ou se for possível de ser ingerida. E há uma particularidade que é, há um animal da natureza que vive nos eucaliptos, que são as coalas, e eles comem as folhas de eucalipto. Portanto, é um animal que é tipicamente associado a um relaxamento também, porque eles passam cerca de 12, 16 horas a dormir, portanto, uma grande parte do seu tempo é a dormir e depois eles ingerem as folhas desta planta, desta árvore, que é potencialmente tóxica para todos os outros. Então, eu acho que tem uma afinidade particular com os nativos de signo de virgem. Porquê? Porque esse aperfeiçoamento, quando está em moderação, realmente tem muito valor e torna-se útil e torna-se prático e ajuda, mas quando entra em excesso ele torna-se tóxico e entra na autocrítica ou na crítica do mundo exterior e deixamos de lado a apreciação do que é. Então, o eucalipto vem ajudar a equilibrar esse lado que o virginiano possa ter, o virginiano, e ajudar, no fundo, a desfrutar do momento presente. E, por último, o óleo que eu também selecionei aqui para os nativos do signo de virgem chama-se o intergreen em inglês, em português chama-se o altéria. Não é um óleo assim muito conhecido, também é uma planta com uma energia idêntica à do eucalipto, na medida em que este óleo é muitas vezes conhecido como o óleo do que se lixe. E como é um óleo, pronto, este óleo é muito usado, a palavra até que usam é outra, não é que se lixe, pronto, mas é muito usado para tratamento de ossos e de músculo, ou seja, ele é muito bom e é essa a principal função e principal onde este óleo é conhecido e é muito usado nesse tipo de produtos, de tudo o que é muscular e esquelético, musculo-esquelético, é muito usado para ajudar ao apoio de toda a parte musculo-esquelética. e como te falaste e bem, a virgem, os virginianos como podem muitas vezes somatizar e pode ser todo o tipo de formas, mas tipicamente irá incidir nestes tecidos do corpo. Então este óleo, para além de ajudar esses tecidos do corpo, tem essa particularidade da própria energia desta planta ser o que se lixe, que é um bocadinho o tipo de energia que uma pessoa do signo de virgem tem que entrar, que é o oposto se calhar dos signos e não é só o equilíbrio mas é o mesmo deliberadamente trabalhar ao tal que se lixe, que se dane, deixar estar. Perceber até onde é que conseguimos, desculpa, perceber até onde é que nós conseguimos controlar e que está nas nossas mãos e o que não conseguimos está em tré. Está em tré. Exatamente. Exatamente. Portanto, o eucalipto, a gualtéria e o veículo para a virgem. Ok. É que o que tu estavas a falar do vetiver eu posso também tenho uma experiência com o vetiver com o João que é o meu filho para quem não sabe ele quando era pequenino eu usava às vezes quando ele tinha mais dificuldade de dormir comecei com a lavanda porque claro é tipicamente que relaxa e não resultava com ele ficava exatamente igual e depois na altura eu lembro que tu me falaste do vetiver e experimentei o vetiver com ele e ajudava a dormir muito mais rápido era o óleo com ele no caso dele que funcionava ele é um nativo também de um signo de pés é capricórnio portanto no fundo vem lá bater exatamente é mesmo isso e já agora eu sou o meu sol tem touro não é? sou touro e tu estavas a falar no peppermint é o meu óleo preferido que eu levo para todo lado é mesmo curioso porque quando tu me falaste já contávamos aqui a preparar as coisas antes e sem saber as coisas no fundo e quando falaste touro é um peppermint e eu incrível porque de facto é aquele que eu tenho uma grande afinidade e eu noto mesmo os efeitos em mim no meu corpo portanto comigo funciona muito ok pronto posso avançar para o capricórnio é o último signo de terra em termos de complexidade é a terra mais complexa eu sinto muito a uma montanha essa força essa dureza essa estrutura da montanha e até o próprio percurso do chegar à montanha porque tudo o que é o objetivo o chegar uma certa ambição de chegar ali da realização tem muito a ver com quem escala a montanha tem muito a ver com o capricórnio então ele rege tudo o que são estruturas mas extremamente forte com bastante mas ligada à autoridade também ok um certo poder ou uma autoridade aqui está-me a dar 10 minutos ok e ele rege também as hierarquias ok está muito ligado ao cálculo é uma energia também de terra é regida por Saturno é uma é uma energia muito mental neste aspecto do cálculo o cálculo o calcular e calcular tudo ao milímetro e com este rigor e fazer bons cálculos né está ligado tudo milimétrico está ligado muito ao capricórnio há virgem também mas este mais até ao capricórnio tanto que na sombra uma sombra mesmo lá no fundo eles podem ser calculistas calculam tudo não fazem nada sem calcular ok isto numa sombra também pode ser complicado portanto um controlo o capricórnio pode ser extremamente controlador também na sombra até quase uma energia um bocadinho ditatorial né de ditadura é uma energia muito 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 paciente muito persistente muito perseverante está muito ligada a estratégia a planificar a gestão são ótimos a fazer isso e isso é muito positivo como é lógico disciplina quando precisamos disciplina os signos de terra são bons mas não há como um capricórnio a questão da disciplina às vezes até para coisas muito duras como é que eu vou fazer isto isto é tão duro qualquer pessoa que o consiga está a mobilizar o arquétipo de capricórnio que tem dentro de si claro que quem tem muita energia de capricórnio não tem mais isto como é lógico então é uma energia que também vive muito bem na austeridade com pouco eu costumo dizer que se tivéssemos que meter o máximo de pessoas nesta sala tínhamos que pedir um capricórnio era a pessoa que conseguia meter o máximo de pessoas dentro desta sala porque ele tem esta energia é uma energia de contração portanto ele consegue preencher os cantinhos todos daí também serem conhecidos não é que me contarem muito dinheiro ou às vezes aqui um lado mais forrete não quer dizer que seja assim mas tem muito a ver com esta energia que ele traz portanto o máximo a máxima preservação de energia é o capricórnio isso é que eles são bons gestores também e então a energia da responsabilidade até pontos às vezes poderem carregar com muitos fardos às costas levarem a vida num pessimismo grande e e há aqui uma coisa que são os medos muito medo de falhar a virgem também mas o capricórnio muito pesado nesta questão do falhar se falha acumula culpa ou então tem muito medo e ou planifica tudo de tal forma com uma estratégia tão grande que dá um esforço brutal e que também depois falta oxigênio e não é forma de viver ou então não faz com medo de falhar são estas duas hipóteses isto é uma sombra do capricórnio é uma energia ligada ao tempo uma energia ligada ao passado é uma energia ligada à experiência e à maturidade daí ser a energia ligada à terceira idade e às pessoas mais idosas mas lógico com o capricórnio o saturno que é o resto capricórnio nós a pedimos experiência como tempo e adquirimos sabedoria ok também tem um lado luz passo-te a palavra então os olhos para estas características eu vou começar aqui por um por qualquer responsabilidade faz sentido que existe é uma característica até deste nativo do signo deste signo deste arquétipo mas ela existe no seu lugar existe até com uma certa digamos leveza se lhe posso usar esta palavra então o primeiro óleo que eu trago para o nativo deste signo é o white fear em português abeto branco o abeto é uma árvore muito parecida com o pinheiro mas se se lembram eu disse também que os essenciais são a essência é uma espécie de hormonas das plantas portanto é o que a planta usa para se defender e para também ser polinizada e portanto as árvores embora sejam muito parecidas são diferentes há ali um grupo de três conifras que são muito parecidas mas têm propriedades diferentes e aqui estamos a falar do abeto que é uma árvore também o abeto o branco em particular é a árvore associada aos padrões ancestrais portanto quando a pessoa está a trabalhar linhagens ancestrais etc este é um dos olhos que se usa nesse tipo de trabalhos e porquê que eu trago isto ao capricórnio porque efetivamente a responsabilidade existe está em todos em todos nós mas está com leveza porquê? porque ela vem da nossa árvore genealógica digamos assim e vai continuar e quando nós estamos no nosso lugar é uma coisa que acontece é uma consequência de estar aqui é uma coisa natural não é uma coisa pesada é uma coisa natural do processo de ser humano na terra e quando o capricórnio se sente pesado se sente com esse tipo de culpa etc ele precisa mesmo de um óleo de um apoio de inalar este aroma paciente e que está conectado com toda a sua ancestralidade paciente e que está no seu devido lugar que está enraizado que está apoiado mas que continua a expandir os seus ramos mais para a terra e o seu não portanto as suas raízes mais para a terra e os seus ramos mais para o céu portanto para se continuar a expandir para não contrair esta energia de contração como tu disseste e bem é importante mas também pode ser muito pode nos tirar o ar literalmente não é? pode ser muito contratora constrictive não sei bem qual será a palavra em português não sei se contratora existe provavelmente não existe 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 pronto vocês perceberam e então o abeto branco vem dar um bocadinho resposta a esse lado do capricórnio depois o outro óleo que eu trago também é o yangle que é uma flor e que é um óleo que ajuda é conhecido como o óleo da criança interior então quando a pessoa é criança quando a pessoa se conecta com a sua criança interior a pessoa é leve a pessoa não está ali com pesos e com estrutura e rigidez e responsabilidade a pessoa torna-se mais leve e este é um óleo que ajuda a entrar em brincadeira se o capricórnio conseguir encarar tudo isto desde gerir uma empresa a viver a vida na terra a lidar com pessoas a gerir recursos de uma forma mais brincalhona e este óleo vem trazer essa energia o processo torna-se mais fácil não é? e o capricórnio percebe que não tem o peso de todo o mundo nas suas costas que também que a vida na verdade tem esse peso se é que esse peso existe o capricórnio está aqui só para desempenhar o seu papel mas como é compreensível que às vezes até por contraste com outros arquétipos haja uma certa sensação de peso o iangle-iangle vem dar resposta a isso para os três nativos do signo dos signos de terra eu também recomendo os citrinos qualquer citrino o lima o laranja o limão mas isto é um paralelismo para todos os doze mas em particular para este especialmente a virgem e o capricórnio porque os citrinos vêm trazer muita leveza ajudam no fundo a brincar mais com a vida a ter se calhar mais a energia de torto enquanto há equilíbrio de desfrutar do momento de apreciar o que é e não estar tão agarrado a detalhes ou tão focado em pesos e um outro óleo que o capricórnio também pode usar para se libertar de alguns medos que possa ter e às vezes até por exemplo pesadelos ou coisas assim é o Juniper Berry que eu agora não me recordo o nome em português mas eu depois vou escrever por baixo do vídeo qual é que é a descrição tu sabes o nome? já usei estava a dizer que já usei mas não me lembro também do nome porque usei Juniper Berry também sim eu agora não me recordo tipo acaso tinha aí há bocado o nome na cabeça mas pronto eu também mas ele aparece dessa forma e também é fácil mas eu depois sim acho que é parece que estou com o nome outra vez debaixo da língua Zimbro acho que é Zimbro qualquer coisa agora que estás a falar não me parece que é isso é mas eu depois escrevo o nome por baixo deste vídeo pronto eu estou habituada a trabalhar com os nomes dos olhos em inglês mas realmente ele é conhecido como Juniper Berry e é um óleo que se usa por exemplo quem tem pesadelos ou quem tem muitos medos é um óleo que ajuda a enfrentar os medos e que pode ser aqui também nesse sentido útil para os nativos de Capricórnio sim após o arquétipo eu falei muito em nativos neste vídeo mas eu estou no fundo querendo dizer arquétipo porque todos temos os arquétipos ok sim bom Natália obrigada obrigada e Maria João estas sessões são maravilhosas sim eu adoro mesmo fazer isto tenho pena que pronto não possa ser indireto com a interação das pessoas mas mais porque nos estão a ver indireto e porque podem escrever alguma pergunta que possamos responder diretamente mas não se animam de fazer qualquer pergunta a mim ou a Natália que nós vamos responder com todo o gosto mesmo porque é mesmo com muito gosto de nós fazer isto e que estamos nestas áreas depois de tanta mudança da vida estamos mesmo a fazer ou estamos dedicadas a fazer algo que é de coração bom então ficamos por aqui depois próxima semana há de ser lançado independentemente de ser live ou gravado vão ser lançados os signos de ar ok para continuarmos então aqui a nossa saga na nossa temporada de astrologias aos essenciais obrigada Natália obrigada até para a semana até para a semana